Agora eu estou indicando fora o contexto do fabricante Estou indicando ele Para você colocar ele Para você colocar ele Ele puro, na união de laje E na união Do contrapiro No teu contrapiro você coloca ele puro Bota um pouquinho, como eu já expliquei, a mesma cor do concreto Bota um pouquinho daquela argamassa Faça uma mistura com o rodo ou com o vassourão Não é nada de cimento, pessoal É só o produto puro O bianco Junto com a massa que você fez Que é medida de uma parte de cimento por 3 de areia Você vai jogar ali por cima Vai fazer aquela argamassa mais molinha E vai vir com a tua farofa por cima Aquela parte que ficou no meio Ela vai unir a laje Aí sim, aí nunca mais vai soltar teu piso Tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo A parte não é grande Qualquer dúvida você pode Vê nos comentários e falar comigo Mas eu creio que você não vai ficar dúvida Se você viu a parte e a parte 2, pessoal Você não vai ter dúvida nenhuma como usar o bianco Porque o bianco O que é o bianco, pessoal? O bianco Ele é um super aderente, pessoal Ele é O pessoal se fala Ele é uma Ele é uma resina De alto desempenho Uma resina sintética de alto desempenho Mas não explica Onde você vai usar esse desempenho Aí que tá Eu tô te ensinando Onde você vai usar o desempenho Porque ele é realmente De grande desempenho Ele Ele traz Além da aderência Ele traz resistência A tua obra, tá, pessoal? Pra ele ser participante É o que eu te falei É o fator água-cimento Ele gasta pouca água Tá, pessoal? Você vai usar Você vai gostar E eu peço de coração Que você que tá assistindo esse vídeo até agora Eu vou dividir ele em parte 1 e parte 2 Tá, pessoal? Eu peço de coração Que vocês se inscrevam no canal, tá? Pra eu poder Me incentivar A tá fazendo mais vídeos, tá, pessoal? Eu tô aqui hoje Tô meio rouco Mas tô aqui, ó De coração Fazendo esse vídeo pra vocês Peço que vocês compartilhem, tá? Preço que eu falo um pouco Mais devagar E meio puxado Porque eu tô agarrando um pouco rouca Mas o que acontece É... É trabalho do dia a dia também, né, pessoal? E... Peguei um pouco de chuva também Então o que acontece Mas eu peço de coração Que você compartilha Você se inscreve no canal Por quê? Porque eu passo o maior carinho Porque eu procuro passar passo a passo Como eu trabalho na obra Usando o produto Eu só indico o produto que eu uso Que eu sei Eu sei como usar E onde usar, tá, pessoal? Então por isso que eu te falei Eu ensinei a vocês O... Quanto eu gasto Do produto Quanto... É... As áreas que eu posso aplicar E eu deixei pro final Por isso que eu peço Se você assiste a parte 1 E a parte 2 do vídeo Por quê? Te dá esses bisudalagens Do contrapiso, né? Ali do... Do chapisco Por quê? As partes mais pesadas da obra Porque eu uso ele mais puro, né? Na encontro de laje E no... E no contrapiso O rebolto seja Das lajes Dos contrapisos Ou na guarda aqui do chão Das áreas baixas, né? Deu pra ver? Deus... Dá esse likezinho aí Eu agradeço a vocês de coração Tá? Compartilha esse vídeo Tamo junto Tá, pessoal? Fica com Deus Compartilha Curte com você e tua família Tamo junto, tá, pessoal? De coração Eu já agradeço desde já Que você possa assistir os dois vídeos E que você se inscrever no canal Tá, pessoal? Se inscreve no canal Me dá essa força desse apoiozinho aí Pra me incentivar Pra continuar postando novos vídeos Pra você Cada dia, pessoal Eu trago um produto Que eu uso na obra Deu? Então eu ensino como você usar Você fala Eu vou ensinar Você vai fazer o que um profissional da área Tá fazendo Você vai fazer o mesmo trabalho Que eu faço Você vai evitar o gasto Que é uma parte mais caro É o mundo de obra Do pedreiro E coisas que ninguém Nenhum pedreiro ensina Você pode procurar aí Vídeos aí do YouTube aí Que não tem pedreiro ensinando Isso aí que eu tô ensinando A vocês não, pessoal É difícil Então por isso que eu vou ter Que dividir esse vídeo Em duas partes Porque eu podia simplesmente Falar só aqui Eu chego aqui A apresentar o Bianco Falar, ó O Bianco É uma resina sintética De grande desempenho De grande E acabou Falar só isso aí Só pra ganhar visualização Pra tentar ganhar visualização Pra tentar Pedir aqui Pra você se inscrever No canal Não, mas eu não Eu tenho carinho E a responsabilidade De ensinar você O passo a passo Como eu trabalho No dia a dia Como se eu estivesse trabalhando Eu tô passando a você Todas as dicas De como eu chego no trabalho De como eu uso esse produto Tá, pessoal? Então eu peço de coração Que você compartilhe Se você gostou Se você gostou Assiste a parte 1 A parte 2 Recomendo Recomendo aos amigos Assistir a parte 1 A parte 2 desse vídeo Porque ele vai ser De grande valia Pra você que tá construindo Que vai reformar Tá? Que vai construir Essa A aumentar a sua casa Fazer aquela laje nova Bonitinha, bacana E vai ter aquela emenda de laje Você não vai mais sofrer Com infiltração Não vai ter infiltração ali Vai colar uma na outra Bacana Usando do jeito que eu falei Pra você O bianco puro ali Num traço do concreto Você vai misturar ali Bater aquele concreto E jogar ali, gente Tá, pessoal? Isso é trabalho de engenharia Que a gente usa em obra grande Tá, pessoal? Já trabalhei com isso aí Em obras grandes CBP.O Não vou citar o nome De obras aqui não Mas É... Já trabalhei muitos anos Ali na Na construção Vocês devem até conhecer Não devem ver mais com o vídeo Ali na... É... Quando nós estamos construindo ali Aquela... Uma fábrica lá em Ramos Eu esqueci o nome da obra agora Se é saonário industrial Tá? Se é saonário industrial Nós sempre fizemos esse serviço E usando o bianco Tá, pessoal? Você está falando que É mão qualificar de obra grande Tá, pessoal? Assim, com a de laje Como eu estou explicando a vocês De contrapiso Isso aí Você pode fazer Que você vai... Você vai evitar gasto Vai evitar ter que fazer Outro contrapiso Que vai... O desplacamento do teu contrapiso Tá? Você vai evitar o desplacamento Do teu reboco Eu te ensinei Que foi três coisas bacanas Que eu te ensinei Tá, pessoal? Que muitos pedidos ensinam Isso eu ensino Ele usando no chapisco No chapisco rolado No chapisco comum Nas argamassas De assentamento cerâmico Ou naquele de rejunte Que você pode usar água dele Tem que fazer aquele rejunte, né? O rejunte da tua... Da tua cerâmica, né? Do teu revestimento cerâmico Porcelanato E eu não te ensinei Três vezes ou a mais Você pode usar ele Puro, né? No encontro das lajes Que eu falei Que eu trabalhei em obras Em obras grandes Há muito E no encontro dele ali No... Entre o contrapiso E o teu substrato Que é a tua... A supervida da laje Pra colar Porque senão Você vai ter um prejuízo De você pisar ali Soltar Eu vou fazer um vídeo desse Vou fazer questão De fazer um vídeo Mostrando a vocês Uma casa de três anos Toda solta o contrapiso E junto com isso Ele vai perder todo Já... A maioria dos azulejos Já quebrou Porque soltou o contrapiso Quebra tudo, tá pessoal? Então olha o encontro O teu três visu Eu tô te ensinando E o reboco Da parede interna também, tá pessoal? Externa não Como eu te falei Foi três visu Da parede... É... Que eu falei Que eu gosto De ensinar O passo a passo Da união das lajes Do concreto velho Do reboco Do teu piso Como fazer Você vai usar o bianco puro Lá em cima No encontro das lajes Entre a laje O teu contrapiso Pra fazer o contrapiso Pra você botar Antes Você botar O teu revestimento cerâmico Se fez o contrapiso Passa o bianco Entre ali A aguada Se for no primeiro andar Que a gente chama de aguada E o teu contrapiso Pra você não perder O teu revestimento cerâmico E também O outro bianco que eu tirei bacana Foi no reboco Dentro de casa Você pode chapiscar Com o bianco Você deve chapiscar com o bianco Pra ter aderência Entre a tua base O teu substrato Que é a parede Tá pessoal? E... E colocar também no reboco Por que no reboco? Eu aconselho no reboco E eu faço no reboco também pessoal Seria no parede de concreto Cerâmico Pra evitar Os pés de galinha É conhecido como mapeamento Muita casa você chega aí Obra Interrocha daqui Um montão de trinca Mapeamento É... Frissura Que nós chamamos de pé de galinha Outros chamam de mapeamento Mas é pé de galinha A linguagem antiga da obra Nós chamamos de pé de galinha Aquilo ali Que é o mapeamento São as trinca das frissuras Que dá de parede Que eu tenho até Produção de sinique Pra passar quando acontece na obra Que acontece geralmente Porque pelo processo de exidação Que é a perda de massa líquida Que a água foge Você fez aquele reboco Como eu já expliquei aqui Dia de o carro Oito água foge muito rápido Não houve a cura ainda Do cimento Ele ainda está Ele está indo em processo de hidratação Que o cimento tem que estar hidratado Até o... Desde a pega Até o processo de cura Então o Bianco Ele é um retardador Também usado pra agita Eu já expliquei a vocês Tá na parte 1 desse vídeo E ele vai ajudar a trababilidade Por causa da plasticidade Tá pessoal Já estou terminando Já um minuto só Da plasticidade Eu estou explicando aqui Porque eu uso ele na parede Terceiro bizu Que eu embosso toda a parede interna A parede interna Eu faço reboco usando ele Porque ele vai me evitar Do cliente me chamar Olha Tu fez uma obra aqui Paulo Tu usou aqui um homem de cimento Geralmente eu uso um homem de cimento Por quadro de areia Por reboco Interno E uma medida de cimento Por três medidas de areia Por reboco externo Vai ficar bem forte mesmo Tá pessoal Porque o aditivo pessoal Ele é plasticante da resistência Mas quanto O fator de cimento Você quanto um de cimento Por três de areia É bem dizer um concreto Tá Então você vai Um aparelho dessa Com um de cimento Por quatro de areia Vai ficar uma rocha Tá pessoal Ele é com plasticante Para dar aquela Cubianca aqui Para ajudar Você está com a parede segura Ele não vai ter mapeamento Não vai trincar Não vai ter rachadura Não vai ter pé de galinha Não vai ter nada disso O cliente fica satisfeito Com a parede linda Tá pessoal Eu faço a parede Não dá o mar Porque eu uso o produto Tá pessoal Não vou dizer que eu sou Melhor que nenhum Eu não sou melhor Que nenhum profissional Porque ninguém é melhor Que ninguém nesse mundo Eu só uso os produtos Que hoje A indústria hoje De constancia Pessoal É a trabalhação de cinco Aditivos Que eu vou Vou fazer um vídeo Para eu explicar a vocês No passo a passo Falar o nome De alguns Aditivos Aí você já até usou E não sabe Por exemplo Esse aditivo aqui O Bianco Ele é o tipo Plasticante Tá pessoal Para quem não sabe Ele é incorporador de ar Porque ele incorpora o ar Todo tipo de plastificante Ele incorpora ar na massa Para tirar trababilidade Eu gosto de trabalhar com ele Ele é mais da Bianco A alta qualidade Ele vai ficar hidratando o cimento Enquanto Enquanto É um processo de cura Por isso que não há Esse processo de retração da massa Que é uma patologia Que vai Que causa Essas trincas Os pés de galinha As frissuras A rachadura Então Eu trabalho com ele Porque ele fica ali Ele trabalha Ele vai Umidestando ali O cimento Ele vai hidratando o cimento Desde o processo de pega Que você Chapou a maçã Ele vai começar a pegar Desde o processo de pega Até o processo de cura Você chapou Ele vai começar a trabalhar O Bianco O O plasticante Produtivo dele Começa a trabalhar Em volta do cimento Ali E Ele é um retratador de pega Então vai te dar mais tempo De trabalhar Vai te dar trababilidade Vai deixar de uma massa Plastificada Plástica Tá pessoal Uma beleza Então Eu recomendo Super recomendo Tá pessoal Tá Então você que assistiu até agora Assistiu o primeiro e o segundo vídeo Então A obra que eu faço Pessoal Não é ser melhor que ninguém É o produto É o produto Por isso que eu estou indicando Ele hoje Que eu trabalho com ele Eu faço obra com ele Não estou sendo Não dei um centavo Da vida assim Não sou patrocinado Mas eu estou Só isso A tua obra vai ficar bem feita Se você gostar Vai dar aquele like Vai curtir Tenho certeza Que você vai gostar desse vídeo Se você assistiu a parte 1 E a parte 2 Você vai aprender Foi na tua casa Tu não vai ter mais Encontro de lá Você não vai ter mais trinca Você vai passar para os amigos Que estão construindo Que vão construir Entendeu Não vai ter esse problema Não vai ter reboco soltando Vai ter que chamar Perda com lazilho Perda com Você não vai ter mais Esse gasto Porque você não vai ter Você vai colocar o Bianco ali Hoje estou falando do Bianco Tem outros produtos A linha é o Bianco É um alto adesivo É uma resina sintética De alto desempenho Esse desempenho Que nós falamos Que ela dá Além de uma grande Aderência Entre as duas bases A argamassa E a superfície Onde a argamassa Vai ser colocada Tá pessoal Por causa agora Eu falei da argamassa De reboco Da argamassa De contrapiso Falei de chapéu Falei de todas as argamassas Possíveis De assentamento De ladrilho Que você vai usar Na tua argamassa De assentamento De ladrilho Ou de rejunte Uma medida do Bianco Por duas medidas de água Tá pessoal Sempre assim Uma medida do Bianco Por duas medidas de água O lugar onde eu falei Que eu tinha que usar puro Que eu uso puro Eu expliquei a vocês São encontros de laje E no Você pode revisar aí no vídeo Nos contrapisos Para não haver o desplacamento Então eu boto ele puro Coloco uma parte de concreto Misturo concreto Um nas lajes Ele nunca deu problema Onde eu fiz isso E o Porque nós fizemos Em obra grama Eu já falei para você O nome da argamassa Nem para ter comentado O nome das obras Mas eu já trabalhei nelas Então não tenho Não estou falando mal Estou falando bem das obras Estou ganhando nada Para falar bem deles Mas são obras muito boas Que foi a CBPO Companhia Brasil De Projetos e Obras E a E essa que eu falei Que eu já esqueci Lá na Itarere Lá em Ramos Né pessoal Em Ramos Quem conhece sabe onde é Na rua Itarere Em Ramos Se acionar a industrial Trabalhei nessa obra Muito grande Trabalhei muito tanto nela Então eu estou falando Eu indico a você O produto que eu uso Já usei Entendeu De qualidade Então pessoal E não sou participado Com nenhum deles Mas então por isso Eu peço Você se inscreva Assista a parte 1 A parte 2 Porque vai ser de grande servir Você compartilha Com os amigos Que vão construir Que não vão ter problema Na emenda de laje Contrapilho soltando Para não perder a cerâmica Igual falei Igual o reboco externo Também Você tem que botar O chapisco com o Bianco Porque Não adianta você vir Com a argamassa AC3 Se o teu reboco Não tiver bem colado Na tua argamassa De alvenaria Seja ela de Bloco de concreto Bloco de cerâmica Se a tua argamassa Não tiver uma boa aderência Com o tempo Vai desplacar Mesmo que a AC3 Que é a argamassa Autocolante Autocolante É uma das melhores argamassas Porque ela é a argamassa Para porcelanato Ela é da Ela trabalha no exterior Ela pode ser usada No interior da obra No interior da parede Mas ela é usada na análise externa Para colar porcelanato Mas você vai usar Mas você não tiver ali Uma massa fixada A superfície Da tua aparência De concreto De reboco Se o teu reboco Desplacar Consequentemente O teu revestimento Cerâmico Vai desplacar junto Você entendeu? Porque tem que ser usado O bianco Nesse cara Que hoje eu estou indicando O bianco Porque ele Seja na barilha externa Pelas interferências Da chuva Da chuva Sol Barilha da chuva Se você não colocar O bianco ali No teu chapisco Seja rolado Seja chapisco tradicional Que eu gosto mais Uma hora Vai desplacar Vai soltar O teu reboco Da tua parede Consequentemente Vai levar junto O teu ladrilho E tua argamassa C3 Que é da melhor qualidade Então tem que ser colocado O bianco Apesar que eu não estou ganhando Nada com isso Não estou sendo patrocinado Por ninguém Uma outra explica de coração Minha satisfação É saber que você Está aprendendo passo a passo Não vai levar Apesar da tua obra Que você vai construir Tá gente Então fica esse bizu aí Eu, Paulo Te agradeço de coração Peço a você Que compartilhe esse vídeo Que se inscreva No meu canal Tá pessoal Me dê essa ajuda aí Me dê essa força Que é um canal novo Que eu estou toda semana Postando vídeos novos Tá pessoal No passo a passo Ensinando E eu Quando você assistir Um vídeo meu Que chegar na metade Ele parar E você não entendeu Pode ir no canal E procurar Parte 2 do vídeo Porque eu nunca Deixo o vídeo Sem agradecer a vocês Sem pedir a vocês Que se inscrevam no canal Eu nunca deixo o vídeo Pela metade Sem terminar de ensinar O que eu estava ensinando Tá pessoal Passo a passo É porque eu tenho Que dividir o vídeo Para ele não ficar muito grande Se eu não consigo postar No Youtube Tá pessoal Então mais uma vez Muito paz Saúde para você E para a tua família Você galera Muito paz Saúde Muita gratidão Muita gratidão E fica com Deus Tá pessoal Fica com Deus Esse foi o vídeo de hoje Falando sobre o Bianco A sua aplicação Qual o modo de trabalhar Como trabalhar Que eu sempre trabalhei Nas obras Com esse produto E trabalho ainda hoje Não só coisa Mas com outros produtos De qualidade Tá De coração Então dá essa força aí Fica com Deus Tá pessoal Muita luz Paz no teu coração Muita gratidão sempre E até o próximo vídeo Tá Tchau 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 Tchau